Glória a Deus, é o nosso devocional do dia, hoje é segunda-feira, 22 de maio, o Senhor é conosco em mais esse dia e o nosso devocional de hoje vem do Salmo 111, versículo 7 Não se atemoreze de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, glória a Deus Nós que confiamos em Deus, vamos deixar a nossa fé falar mais alto do que as más notícias Vamos entregar tudo ao Senhor e vamos seguir perseverantes, sabendo que o Senhor é por nós e para Ele tudo é possível Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus eu oro, lavado e remido no sangue de Jesus a Ti, ó Pai Agradecido pelo Espírito Santo, agradecendo a Ti por mais este dia Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre neste dia O nosso coração é firme, confiante em Ti Por isso não vamos deixar as más notícias falarem mais alto em nossa vida Em nome de Jesus eu orei, amém Jesus te ama, tenha uma ótima segunda e a noite, a reflexão da noite, a paz